Incluído, feito um cometa, tá feita a saudação, boa semana Benjamin e João, Mário e Gaioto, ninguém se engana Faça um barulho pra eles, por favor! Não deixa latanice nem trapaça, obrigado a todos do movimento, boa praça Não deixa latanice nem trapaça, obrigado a todos do movimento, boa praça Mês que vem tá completando quatro anos de idade, não é isso? Parabéns, parabéns a você Estilo autossustentável Mas é pra fazer frio, a rima é inflamável O autor, o autor Salve a centralidade, salve o mestre O autor, o autor Você tava gravando? Oi? Você tava gravando? Quem não tá gravando?